Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma mensagem da Confederação Pleiadiana por Lira, geneticista cósmica. Amados filhos, saudações, paz, luz e compaixão estejam convosco. Sou Lira, geneticista pleiadiana e faço parte da Confederação Intergaláctica. Muitos de nós enviamos um fractal da nossa essência para estar com vocês nesse momento de transição, de mudança vibracional planetária. Vocês, meus filhos, nunca estiveram de modo algum desamparado nas suas encarnações. E lhes garanto que fazemos tudo possível e impossível para auxiliá-los, principalmente na vida na Terra. Estamos sempre ao pé dos seus ouvidos, dando-lhe pensamentos de ânimo, amor, perseverança e compaixão. Falamos com vocês de muitas formas, por sonhos, pensamentos, pelo olhar dos animais, pela brisa que acaricia o seu rosto. Vivam suas vidas e libertem-se do medo, culpa, ódio, disputas e baixa estima. Façam tudo para estar em paz com os que te rodeiam. Entre ter razão e ter paz, optem pela paz. É um privilégio imensurável essa vida no corpo físico. Como treinar a compaixão sem ter irmãos que não despertem o oposto em vocês? Como praticar a tolerância se todos ao seu redor pensassem como vocês? Vocês sabem que tudo o oposto ao amor, a compaixão, paciência e caridade. É apenas energia boa que se densificou. Não se escandalizem quando dissemos que tudo o que existe no planeta, no universo, dentro e fora de vocês, é luz. E a ausência da luz, seja no planeta, família, é uma rica oportunidade para vocês, filhos amados. Se conectar com sua essência, seu eu superior e ser o que veio para ser um farol. Não estamos dizendo que você irá mudar alguém. Não se apeguem a resultados, mas ao seu processo de iluminação. O resultado será consequência que você pode ou não ver. Nessa atual encarnação, somos todos obreiros e quanto antes, quantos obreiros antes de vocês plantaram sementes em todos os meios do planeta e que hoje vocês estão colhendo sem ao menos conhecer a sua própria história. A função de uma estrela é simplesmente brilhar em meio à escuridão e a sua luz afastará tudo o que não estiver em ressonância. Queridos, abram a sua visão. O campo de trabalho é imenso e poucos os trabalhadores. Não preocupa-te com quem não despertou ou não faz. Faça a sua parte. Estará sendo a engrenagem que move o universo. Todos, sem exceção, já experimentamos a ignorância. A mesma dos que hoje te rodeiam estão. Tão pouco, filhos amados, somos melhores que eles. Os degraus da iluminação são infinitos. Quanto mais luz deixamos entrar, mais revela o quanto temos que trabalhar internamente. É daí, amados, que tiramos o amor sem apego a resultados. Todos marchamos rumo à iluminação. Não importa o caminho longo ou curto, somos irmãos de jornada. Ora no corpo físico e ora no astral. Contemplem o outro sem o peso da condenação. Julgamento é discernimento, ok. Mas não condenem. Ao fazer isso, estarão condenando a si mesmos. A pura expressão de amor nada odeia, nada repele. É paciente, misericordioso e humilde. Vejam tudo o que vocês esperam, que o mundo se transforme. Assim, o mundo será transformado, se você for esse agente transformador. Sejam lembrados quando partirem, pelas amizades, pela bondade, misericórdia e luz. Isso não tem a ver com o que está ao seu redor, mas em pôr em prática o que em palavras bem conheces. Afastem-se de intrigas, disputas de ego negativo e teorias da conspiração. Daria a Deus um fardo ou notícia que vocês não podem suportar ou fazer algo a respeito? Não. Esses só projetam as guerras, medos, disputas internas no céu. Quem vibra nisso está apenas refletindo o seu caos interior e fugindo da realidade do dia a dia. Onde aí está a maior prova de amor que vocês podem verdadeiramente praticar? Nós vos amamos muito, meus filhos, e nenhum mal cairá sobre vocês, a não ser que vocês o criem e permitam. Um dia entenderão que todos somos um e não existe separação, então só ame e não condene. E principalmente sejam felizes, expressem a sua felicidade de todas as formas. Desde que não faça mal ao outro, seja fiel a si mesmo e ao que você quer. Quem é feliz não tem tempo para pensar em nada além de espalhar alegria e benevolência. Literalmente, você está no mesmo planeta, casa, família e ambiente de trabalho, mas em dimensão completamente diferente. E se algo ou alguém te atinge, é porque você desceu ao nível mental e vibracional dessas pessoas. O que está em baixa vibração não sobe para baixar a sua frequência. É você que baixou a guarda, mas tudo bem. Levante-se e não permaneça caído. E assim, filhos amados, continuarão a ser faróis que se autoiluminam e ao mesmo tempo, após partir fisicamente, como as estrelas continuarão brilhando. E assim, mais uma vez, nós agradecemos a cada um de vocês que irão compartilhar essa linda mensagem que irá acalentar e iluminar os corações de muitos irmãos. Muita paz e muita luz.